Olá, bunis! Hoje estamos aqui para mais uma soapbox da marca Fortune Cookie Soap. Vocês sabem que eu amo essa marca. E a minha soapbox de verão, que eu vos vou mostrar hoje, demorou assim séculos a chegar porque ficou presa na alfântega e depois eles precisavam... Eles precisavam de toda uma série de documentos para comprovar que eram de facto sabonetes e jeios de banho e não drogas. E então demorou um bocado mais para chegar. Mas aqui está ela e ela é a Summer Soapbox, que está cheia de copéis da alfândega. E ela tem este nome, é desta coleção. Straight Till Morning. Acho eu. Straight Up Till Morning. Straight On Till Morning. Não sei se vos é familiar esta frase, mas ela é do livro do Peter Pan. Aqui está o cartão. Ela é inspirada na Terra do Nunca, no Peter Pan, e nessa história em particular. A Soapbox da Fortune Cookie Soap é uma caixa de subscrição trimestral, acho eu. Eles enviam de 3 em 3 meses, uma para cada estação do ano. Portanto, esta é de verão, é a minha primeira de verão e é a última deste ano. Ou seja, eu já completei o ciclo e a próxima é do meu mês preferido, que é o outono. E sem mais demoras, vamos lá mostrar-vos a Soapbox de verão com o tema do Peter Pan. Ela vem assim, ok, ela já não está, já abri, já andei aqui a cheirar as coisas, mas ela vem assim numa caixinha com os produtinhos. E, portanto, vamos seguir-nos pelo cartãozinho. No vlog vão ficar as descrições dos produtos, como estão aqui, porque eles fazem uns trocadilhos engraçados, por isso vão ver. E, portanto, o primeiro produto é a Fortune Cookie Soap, que é o sabonete deles, que representa a marca. O meu, mas já não me parece uma Fortune Cookie Soap, porque fica demasiado tempo na alfândega, mas supostamente isto é uma Fortune Cookie Soap, só que ele está assim, ok? E ele é super giro, e tem brilhantes, e muitas cores, e parece uma galáxia. E eu estou a cantar, não sei porquê, tentar pôr luz nos meus vídeos. Ele é super giro e cheira muito, muito bem. Claro que eu gostava que ele tivesse direito, mas, enfim, não podemos ter tudo. Ele cheira mesmo, mesmo, mesmo muito bem. Eu e uma amiga minha já cheirou esta caixa. Já cheirou esta caixa, gente. E ela também, ela trouxe cheira, acho que foi a preferida dela. E então, esta Fortune Cookie Soap chama-se Second Star to the Right, e, supostamente, deixa eu ver se eu consigo adivinhar os ingredientes. Ela tem um cheiro fresco, mas ao mesmo tempo doce. Lá vamos nós começar com os cheiros, com as minhas tentativas de dizer cheiros. E, supostamente, ela cheira a... Bagas esmagadas, ou seja, tipo, amoras... Pegue-me a cabelo... Ah, eu estou horrível hoje. Pegue-me a cabeça, morcela, não sei porquê. E ainda por cima disso, na câmera, não é? Que é para ficar ainda pior. Não, eu queria dizer amoras e ia dizer morcela. Don't ask. Portanto, bagas esmagadas, folhas de menta e um bocadinho de pomelo, que eu acho que pomelo é tipo uma toranja, se não me engano. Com açúcar em cana. É, basicamente, um pouco... É bom, é agradável. Consegue-se sentir definitivamente o cheiro lá do pomelo. Só que, assim, é fresco, mas doce. É muito agradável. E a minha Fortune é super giro. É uma frase que eu adoro, do Peter Pan. E é... Never say goodbye, because that means going away. And going away means forgetting. E é tão lindo e faz-me chorar. É assim. Não sei se vocês vão conseguir. Acho que focou. Portanto, isto foi a Fortune Cup. E este vídeo vai ser longo, porque já estou em 5 minutos, só a mostrar um produto. Por isso vou tentar despachar. Depois, a seguir, vem o desinfeito de mãos, que é, vocês sabem, se já viram nos outros vídeos, que é os meus produtos preferidos deles, e que eu uso mais. E desta vez ele chama-se Tink, com a Tinkerbell. E ele é, tipo, assim, verde, amarelado, um pouco neon, até diria. E é super giro. Olhem que giro. Olhem a luz dele, na minha mão. É uma fada. Vou só pôr um bocadinho na minha mão, para eu cheirar outra vez. Eu sei que gostei deste cheiro, já experimentei tudo, ok? Ele é assim, estão a ver a linha ali. Ok. Foi um febre. Não me julguem. Aqui nós fomos todos reais, não é bom nível do ar. Não há cá edições e cenas assim. Keep it real. E assim, eu estou a apanhar o desinfetante de mãos da minha mesa, porque... Pobre, sabe? E assim, o cheiro que me vem logo à cabeça é um cheiro apinaculado, sabem? Assim, ananás, coco. Ai, tão bom. Porque eu adoro ananás, e adoro coco. E as pessoas ananáses, e uma colada de ananás, e tudo de ananás. E, portanto, o cheiro que me vem lá à cabeça é de apinaculada, mas supostamente ele cheira. Cerejas frescas em natas com coco torrado e açúcar em pó. Portanto, nada disto me cheira à cereja. Cheira-me sim a coco e ananás. Não sei. É super agradável e é super de verão e ela tem glitter, portanto. Ah, antes que me esqueça, todos estes produtos estão neste momento à venda no site a Fashion Cookie Soap em tamanho normal. Este é um tamanho normal, por acaso, mas há aqui alguns que são amostras. E com muito mais produtos também para vocês poderem comprar. E se quiserem experimentar algum destes cheiros ou tiverem curiosidade e gostarem desta coleção, vão ao site e vou deixar o link por baixo para verem a coleção completa. Por isso, eles estão lá ainda à venda. E este foi o desinfetante de mãos. Depois temos outro produto que vem sempre nas caixas, que é o Whipped Cream deles, que é uma manteiga corporal e ela chama-se Lost Boys. É assim. Ok, estão a ver? É um frasquinho. É uma manteiga corporal com uma consistência, como se fosse quase chantilly. E esta é roxa, portanto, só coisas divertidas para a caixa de verão. Estão a ver? Ela tem um cheiro muito fresco. Eu vou só pôr um bocadinho. Ela é super, hiper, mega fresca. O cheiro é fresco mesmo. Fresco, fresco, fresco. Assim, muito fresco. Muito, muito... Eu acho que a minha mãe tem um produto de lavar o chão que tem este cheiro. E basicamente o que tem é pêssegos ou... Como é que se diz? Alperces dourados com pêssegos brancos. Não sei o que são pêssegos brancos. Já da outra vez, é esta discriminação racial. Da outra vez as pessoas são muito escuras. Agora são os pêssegos brancos. O que é isto? O que é que se passa? Que racismo! Ai... E no fundo nada disto me cheira a pêssegos. Cheira mais tipo a limão e a citrinos do que a pêssegos. Mas o que é que eu percebo de cheiros? Depois, a seguir, vem um produtinho um bocadinho novo que veio nesta caixa que é o Mermaid Lagoon que tem o nome super giro Too Faced Perfume Oil. E basicamente isto é um perfume oil. Vocês sabem que eles fazem aqueles... Já viram uns outros vídeos. Eles fazem uns óleozinhos de perfume que é tipo um perfume concentrado. Só que este é bifásico e tem um efeito super giro que eu tenho que vos mostrar. Estão a ver? Uh... Ele tem assim um efeito com um verde. Ai... Ai... São mesmo gigos. Depois vocês abanam. E ele já se mistura todo. E eu não vou pôr o spray... Eu não vou pôr o perfume pelo seguinte motivo. Eu não gosto muito deste cheiro. Eu vou vos dizer exatamente a que é que isto cheira. E porque é que não é uma boa ideia para perfume. Isto cheira exatamente aqueles produtos sanitários que vocês colocam nas chanitas. É um cheiro muito fresco. É mesmo uma casa de banho. No bom sentido. Ok? Uma casa de banho limpa. Só que não é um cheiro agradável para terem nós. Pelo menos eu não gostei. Da outra vez a minha amiga também experimentou. Ela também se sentiu super enjoada por cheirar. Porque supostamente nós não devemos cheirar a isso. Por sério, nós devemos entrar numa casa de banho e cheirar a isso. Não nós. Portanto, foi assim um bocado estranho cheirar a isto. Definitivamente não gostei muito deste cheiro. de um mermaid lagoon. Mas não diz o que é que ele tem. Não. Não diz quais são os ingredientes. Diz só que pode manchar a roupa. E eu acho que vou usar mais isto como um como é que se diz? um ambientador. Um ambientador. Um ambientador do que propriamente com um perfume. Porque um perfume... Mas é giro. E tem este efeito bifásico que eu achei muito, muito engraçado. Depois a seguir vem o produto mais fofo desta caixa que também há uma novidade. que é o Kiss Lip Balm. E olhem. Olhem que fofo. É um baby. Um baby lipstick. Um baby lip balm. Basicamente. Percebem? E diz Kiss. Ah, ele é tão fofo. Estão a ver? Ele é cor de rosinha. É cor de rosinha. E ele é super fofo. Já chega. Isto são demasiados coquetéis de verão. Não bebam álcool. Se forem menores. Vou experimentar. Eu ainda não testei. Mas eu achei tão fofo. E... Eu não estou a conseguir hoje. E... Ele é basicamente é um bálsamo. Ele parece ser bastante cremoso. Sabe o que é que ele cheira? Ele cheira àqueles roboçados de morango. Sabem aqueles que o invólcro é um morango? E que tem tipo um creme de morango por dentro? É isso? Ou é roboçados de ananás? É por aí. Mas está a um cheiro muito agradável. Muito docinho. Bom para dar uns kisses. Que se chama kiss. E... Que horror. E basicamente... Ele é tão fofinho. E basicamente ele tem melancia exótica. Entendem? É uma melancia só que é exótica. E... Ananás. Pois lá está. E... Água de coco. E depois... Sumos de citrinos. Como é que tantos cheiros cabem nesta coisa minúscula? É que é minúscula. Minúscula. E... Não experimentei ainda para saber se é um bom bálsamo ou não. Mas de cheiro é bastante bom. Depois de seguir temos outro produto que também é uma novidade nesta caixa. É o The Boy O Never Grew Up Salt Scrub. Isto é basicamente um exfoliante de sal. E ele também é super bonito. Tipo as cores desta caixa são tudo. São super vibrantes. Olhem para a cor do produto. É tipo um verde. Ok. Estão a ver? É assim a etiqueta. Depois ele por dentro é assim neste verde fantástico. Tipo estas cores são incríveis. Olhem para isto. E ele ainda não usei também, não é? Ele é um exfoliante de cor com sal. Vocês conseguem sentir as pedras do sal? Ele cheira muito bem. Ele cheira mesmo este sim é que eu diria que cheira de oranja. Tem um cheiro assim mesmo cítrico. Cítrico, cítrico. Muito, muito agradável. Muito fresco. Eu gosto deste tipo de cheiros. E ele é de Margarita Tropical. Tropical Margarita. Adoro. O meu cheiro preferido é a Margarita. Portanto, adorei. Com a sal, obviamente. Não é? Com aquela borda de sal. Adorei. Portanto, vamos. A sério, vocês vão me desculpar mas eu não sei o que é que se passa. Eu não queria filmar este vídeo. Eu senti-me tão em baixo e tão cansada hoje. E agora resolvi filmar o vídeo e estou tipo louca. Mas não interessa. Depois temos outro produto. Também é uma novidade. E é a música do Regi Super. piada que é o Wendy Bird Veggie Protein Deodorant. Ou seja, trocando por miúdos, um desodorizante vegetariano com proteínas. Parece algo muito fit. Não parece algo que as pessoas da moda do fitness usariam. E ele é assim. Super giro. Também, mais uma vez, com uma cor super fofa. É daqueles desodorizantes sem stick, não é? E... Ai, ele cheia muito bem. Eu vou ter que pôr um bocadinho porque senão não consigo cheirar. Ele te cheira, tipo... Ele tem um cheiro fresco mas depois tem tipo um cheiro a nozes ou a avelã. Assim, um cheiro diferente. Não é totalmente aquele fresco, só fresco. Tem também um cheiro a avelã que é um bocado estranho. E basicamente ele cheira a... O que é que ele tem? Maçã verde e uma mistura tropical. Ou seja, nada daquilo que eu disse. Porque eu sou espetacular a descobrir cheiro. Vocês não sabem disso. Vocês não sabem. Ficam a saber, bonis. Porque é assim. Portanto, nada daquilo que eu disse, não é? E depois, por fim, o último produto. É um produto que já veio na caixa de Natal mas que eu não soube usar e estraguei. E ele é o The Captain Steam Me Up Scotty. Isto basicamente é o quê? Também parece um bombom. Isto basicamente é o quê? Isto é um produtinho. É uma parcela e favorecente que é para colocar quando vocês vão tomar luz mas fora do alcance de água, ok? Fora do alcance de água. Porque foi por isso que eu estraguei o medo outra vez. E supostamente com um vapor de água isto cria uma certa aroma... Um certo aromaterapia ou uma certa... Como é? Certa ou certo? Aromaterapia é homem ou mulher? Não sei. Não interessa. Cria um ambiente cheiroso. Percebem? No luz, quando vocês estão lá. Supostamente. Eu não consegui comprovar essa teoria. Mas vou tentar outra vez com este. E vou cheirar só para me lembrar. Em ela é assim uma pastilha branca e favorecente. Nada de incrível. Esta cheira muito bem. Esta cheira tipo a um perfume qualquer que eu não vou saber identificar. Mas cheira a perfume. E é agradável. Gosto. Acho que ele cheira tipo aquele... Vou dar aqui um tiro no escuro mas tipo aquele perfume já adoro. Sabem qual é? que ele tem assim um pescoço comprido. Não sei se é isso. Posso estar a alucinar. E basicamente o que tem é magnólias, bagas mais uma vez e natas frescas. Portanto se calhar as magnólias é que dão aquele cheiro ao perfume. Estou a ficar mais socialista em cheiros. E depois por fim vem tipo uma pena do Peter Pan e fitas azul turquesa que são super giras. E basicamente esta é a caixa de verão. Para vos ser muito sincera não foi das minhas caixas preferidas. A minha preferida continua a ser a de primavera que foi a última que eu fiz a review. E portanto estes cheiros tem alguns que eu gosto outros que nem por isso mas no geral não é das minhas preferidas. Gostei bastante dos infectantes de mãos e do sabonete. Acho que são os melhores cheiros que tem por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever as redes sociais do Tabo ao Nível do Ar no Facebook no Instagram no Youtube e no Blog. Uau! Estou ficando mesmo rápido a dizer isso. E obrigado por assistirem. Vemos no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Tchau! Tchau!